Vai, barracão Pendurado no morro E pedindo socorro A cidade, a teus pés Vai, barracão Tua voz eu escuto Não te esqueço um minuto Porque sei que tu és Barracão de zinco Tradição do meu país Barracão de zinco Pobretão infeliz Vai, barracão Pendurado no morro E pedindo socorro A cidade, a teus pés Vai, barracão Sua voz eu escuto Não te esqueço um minuto Porque sei que tu és Barracão de zinco 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 Vai! 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 Vai, barracão Pendurado no morro Me pedindo socorro Na cidade A seus pés Vai, barracão Sua voz eu escuto Não te esqueça um minuto Porque sei que tu és Barracão de zinco Barracão de zinco Barracão de zinco Barracão de zinco Barracão de zinco